Um sucesso para a cidade As coisas já não andam bem pra mim Tendendo ser assim não é legal E a sua ausência dói Me vai sofrer Pensei que fosse fácil esquecer Jurei que nunca mais queria te ver Só não sabia que tinha palavra Tanto assim Glória no espelho Seus olhos tão vermelhos De tanto chorar De tanto chorar Glória no espelho Seus olhos tão vermelhos De tanto chorar De tanto chorar E na ausência desse amor Vou amargando a solidão Não tem remédio Não tem jeito Não tem solução Não, 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 não Vou precisar fazer promessas Pra esprecer essa paixão Não, 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 não De tanto chorar De tanto chorar De tanto chorar Mas as coisas já não andam bem pra mim Tender que você aceita é legal Eu sou você, você é glória demais no peito Pensei que fosse fácil te esquecer Jurei que nunca mais queria te ver Só não sabia que te amava tanto assim Jurei que nunca mais queria te ver Vamos lá! Música Música Falta alguma coisa no ar, faz tempo que eu não vejo brilhar a lua de prata Falta alguma coisa em mim, você me faz falta Tá faltando as penas do céu, aquela que você viu pra mim, tá sempre apagada Onde estamos aí só, você me faz falta Muito bem eu mora sobre metal, se a gente não tem um amor de verdade Nessas coisas todo mundo é igual, na verdade da gente sai alguém Eu às vezes me pego a vista, e tudo isso é parte da minha saudade Nada posso fazer sem você, é minha verdade Nada posso fazer sem você, é minha verdade Se você ouvi alguém. Não é muita coisa no ar, faz tempo que eu não vejo Música Só me pego a vista, e tudo isso é grande Mansão Música Fica comigo, fica comigo, fica comigo, fica comigo. Fica comigo, fica comigo, fica comigo. Fica comigo, fica comigo, fica comigo, fica comigo. Fica comigo, fica comigo, fica comigo. Fica comigo, fica comigo, fica comigo. 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 Fica comigo, fica comigo.